Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenauri Include, da nossa base logística e eu dei um monte de trabalho para os duplicantes aqui. Passei escadas aqui, passei de três em três, então eles vão ter bastante tempo aqui para ficar construindo escada e escavando e tudo mais. Por quê? Porque eu estou indo buscar recursos no outro planeta, eu preciso buscar meu caniço e eu não estou pretendendo ficar por lá sem traje. Eu quero trazer o material para cá e dar uma trabalhada nesse material primeiro, para depois sair explorando de uma vez. Eu prefiro já estar com o traje já para isso. Então para isso eu preciso do caniço e para ter o caniço eu preciso ir até o terceiro aqui, esse aqui, né? Porque esse aqui é o segundo. Ele está mais longe inclusive do que eu sei, mas beleza. Então vamos lá. O que eu preciso aqui, primeiramente? O meu material já está tudo no esquema, eu deixei tudo preparado, né? Só que deu uma acumulada no oxigênio poluído ali dentro, eu acho. Deu uma acumulada no oxigênio poluído, aqui tem dois quilos aqui quase de oxigênio poluído. E terra poluída também tem no chão aqui, eu acho que eles deixaram cair na hora que eu cancelei aqui, porque eu vou, eu pretendia fazer o sistema de oxigenação lá, né? Isso aqui pode me atrapalhar? Pode, pode ser que estrague a comida. É complicado, é arriscado, mas eu vou ter que ir. Tá? É arriscado, mas não vai ter jeito não. Alguém vai ter que pular nessa granada aí. Deixa eu voltar aqui em o pisco, que é o nosso planeta natal, asteroide natal. Quem vai? Eu preciso de um bom construtor e um bom escavador. Só que o meu escavador e o meu construtor, eles têm que laçar. Vamos ver como é que está a situação aqui. O meu melhor construtor é o Diogo. O Diogo Vou dar dois pontos aqui na pecuária pra ele. E o meu melhor escavador, acho que é o João. 16 de escavação. Vou dar pra ele também em pecuária. Ele gosta de pecuária, então melhor ainda. Sem interesse em pecuária. E aí os dois vão conseguir fazer o que tem que ser feito lá. Mas eu preciso dar pilotagem de foguete também pros dois, né? Pra este. E um pro... Ah, ele já tem. Sobrou alguns pontos ainda. Eu não estou espalhando muitos pontos pra evitar problema com moral, tá? Por enquanto eu não estou precisando espalhar esses pontos aí todos, não. Finalizei aqui a decoração do quarto, mas agora eu preciso de petróleo pra fazer plástico, né? O plástico que eu tenho aí não dá pra nada. Então vamos lá. Vamos botar esses caras pra trabalhar. Mas antes eu preciso de levar comida. Eu não sei quanto exatamente de comida eu tenho que levar, mas eu acredito que uns 20 quilos é o suficiente. Porque esse foguete ele vai, ele pousa e ele volta. Esse foguete. Eu não preciso abastecer ele lá. Ele consegue pousar e voltar. Tá? Então eu consigo criar uma logística aí de entrega com esse foguete aqui. Vamos ver aqui como eu consigo aprontar, né? Vamos ver. Vamos lá. De lá eu consigo trazer limo, né? Eu consigo trazer limo de lá, escavando. Vem interior. Eu vou levar aqui 10 quilos, vai. 10 quilos. De uma apimentada. Prioridade 10. Copia. Cola nesse aqui também. 10 quilos em cada um. Deve era entregar aqui. Receptáculo. Toma muito cuidado, tá? Que a comida dentro do oxigênio poluído, ela estraga 3 vezes mais rápido. Então, complicadíssimo isso aí. Entregou a comida. E aqui, entregou a comida. Beleza. Quem vai? O pisco. Tripulação. Tripulação somente. Quem vem pra cá vai ser o Diogo. E quem vem pra cá vai ser o João. Tripulação. Beleza. Esse devem estar chegando aí. Tem que tirar a máscara deles, não posso esquecer. O jogo entrou. O jogo tá um pouco machucado. Tom também. Entrou. Pausa. Receptáculo. 55. Equipar atrás. Beleza 15. Nome do foguete. Beleza 15. Equipar atrás. Ok. Tem terra. Tem tudo. Tem uso no banheiro. Tem comida. Tem lugar pra comer. É isso, né? Vamos lançar. Lá pra cá. Então, tudo certo. Decolar. E decolar. Tá no receptáculo os itens. Quanto tempo eles vão lá? Meio ciclo. Estão um pouco pesados, né? Mudou aí a mecânica das viagens interplanetárias. Inter... É, interplanetárias, né? Que deram uma nerfada aí na velocidade, né? Então, tem que... Nossa, eu tô com um recurso insuficiente de rocha ígnea. Como é que eu consegui fazer isso? Eles vão se virando aí. Aqui já tá tudo certo. Eu tenho 20 duplicantes já. Eu poderia dobrar isso aumentando a minha quantidade de quartos. Porque aqui, quando eu começar a fazer as camas, são dois duplicantes por quarto. Então, é dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis duplicantes. Vai caber aqui. Atualmente, cabem 32. Mas, quando tiver as camas, vão ser 16. Olho o modelo. Nossa, onze de construção, mas é ludito ao mesmo tempo. Doze de limpar. É, isso aqui eu tenho. Isso aqui eu não tenho aqui, né? Semente de oxibambá, eu não tenho. O sistema aqui... Ficou perfeito isso aqui, cara. Nem eu imaginava que ia ficar tão bom. Porque, praticamente, eu não tô usando a água daqui, ó. Eu, praticamente, só tô usando a água do... Do geyser, de lama fria. Porque eu baixei aqui mais um grau, tá? Eu baixei o sensor aqui mais um grau. Eu baixei pra três. Então, toda vez que ele é utilizado, ele usa a água. Tá vendo aqui? A água tá parada aqui, ó. Então, essa água aqui que tá vindo aqui, Ela tá na prioridade aqui. Tá? Então, ela entra aqui primeiro. Essa água aqui, poluída aqui, ela entra nessa prioridade primeiro. O trigo das neves, ele cresce até 5 graus. O trigo das neves. Então, tá perfeito o sistema. Pelo menos, por enquanto... Olha lá. Abriu a válvula. Puxou. Ó. Aqui, ele vai continuar produzindo. Olha lá. Puxa, ó. E assim vai, ó. Tá um ciclo perfeito aqui, sem usar água externa. Tá? Esse ciclo tá usando só água do... Daqui. Acho que já pousou. Acho que já chegaram, né? Chegaram. Vamos lá. Pausa. Então, agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que ir no foguete. Eu tenho que vestir a máscara. Aqui é com o João. Florento. E o outro foguete, que é o receptáculo, que é o que tá as coisas. É o primeiro foguete que tem que pousar. É o primeiro ou o segundo que tem que pousar? Na verdade, eu posso pousar os dois, né? Pousar e decolar. Na verdade, eu posso pousar e decolar os dois, mano. Tá. Vamos lá. Equipa aí. Jogo. Beleza. Preciso equipar. Vamos, gente. Tirar a prioridade 10 já aqui. Equipou. Equipou também. Aí. Agora eu vim aqui no mapa estelar. Clico aqui. Selecionar o duplicante. João Lourenço, piloto. Enviar. Vamos ver como é que tá essa superfície aqui. Aqui é o canto. Tá do outro lado. Tem visão? Ah, tem visão, sim. Qual lado tá melhor? Esse morrinho artilheiro aqui, eu não posso ter nada no caminho na hora de construir. Aqui tem mais espaço. Posso construir o foguete direto aqui. Posso construir o foguete direto aqui. Não, vou construir mais pro canto um pouco, então vou pousar aqui, ó. Então você pousa aqui e o Diogo pousa em cima. Os dois pousam aqui. Volto lá pra Barquela. Solta a pausa. Vai cair os dois juntos aqui. Vamos ver. Construir. Construir. Bora. Banheiro. Nice. Um banheirinho já no esquema. Já carregado? Não. Não tá carregado, não. Tem mais água, né? Já era de se esperar. Esse aqui deve ser o vulcão de alumínio. É, o vulcão de alumínio. Olha o caniço aqui, ó. Tá me esperando. Se eu tenho pressa, é melhor o caniço. Se eu não tenho pressa, é o Dreco. Tá? Então como eu tenho pressa, eu vou laçar essa cutia. Quantos anos ela tem? Meia dois. Beleza, dá tempo dela botar o ovo lá na base. Eu vou levar essa cutia. E se eu ver Dreco descendo, eu vou atrás do Dreco pra levar ele também. Eu posso levar semente de pinheiro. Rangar, árvore, não preciso tanto assim. Beleza, deixa eles desconstruirem primeiro. Vamos acelerar o processo aqui. Construiu. Construiu, ok. Vamos lá. Eu preciso da estação da plataforma que vai ficar aqui. Não, se eu colocar aqui vai dar ruim. Vou colocar ela aqui, ó. Plataforma. Eu não tenho nenhum material de construção. mais... Daí, Diogo, você constrói. Enquanto você constrói o João... Limba. 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 Acho que é até aqui, né? Três escadinhas. A Igna, né? Fiz. Beleza. Beleza. Vamos lá. Primeiro foguete. É o Beleza 15. Beleza 15, eles... Não tem nada. Tem comida e não tem os materiais no Beleza 15. Então, é o receptáculo 55. Receptáculo 55. Buda. Pousa. Eu tô automático, vagabundo. Não, foi no lugar errado. É Barquela. Aí. Tá. Eles vão ir construindo ali. Beleza. Soltou. Eita. Deu uma flicada aqui. Vai que vai. Vai que vai. Para não. Ok. Então, esse módulo eu não preciso mais aqui. Eu já tenho a plataforma. Então, esse módulo desmonta. O cara ignorou a pausa e começou a desmontar. Não tá pausado o jogo, hein? Filha da mãe. Tá. Vamos lá. Se eu desconstruir ele, vai cair todo o material no chão. Mas eu acho que cai também o oxilito. Tem algum problema? Não. Porque eu trouxe a terra poluída. Eu vou perder esse oxilito. Porque eu não consigo manusear esse oxilito aqui, infelizmente. Mesmo que eu... Eu preciso descer aqui, né? Para começar, né? Então, vamos. Aqui. Três. 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 Dois. Três. Beleza. Tunei um pouco a velocidade para a gente poder trabalhar mais tranquilo. Para ficar pausando o tempo inteiro. Eu vou ter acesso a isso aqui. Então, aqui vai uma porta. É mecanizada. Beleza. Tira aqui a circulação, né? Acesso a todos. Tá vendo? Mas eu não tenho acesso ao material que tá lá dentro. Não tenho acesso. Esse é o problema. Tem que desconstruir isso aqui, ó. Construir isso aí. Será que eu consigo trazer para cá o oxilito? Isso. Muito bom. Aquela crachada boa, né? Para a gente ficar contente. Daí que eu já volto. Então, galera. Não rolou. Tá? Não rolou. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Vou dar uma pausinha aqui. Colocar uma porta aqui. Colocar a porta aqui. E... Tem outro detalhe. Que eu não me atentei antes de lançar a nave. Ai, meu Deus. Não acredito que eu fiz isso. Só que eu posso voltar aqui a qualquer momento, né? Eu posso só ir lá buscar e voltar. Eu vim ser o vidro. Os duplicantes usaram todo o vidro. Para construir os painéis dos quartos. Eita. O que tá acontecendo? Ah, o João saiu. Ele era o único que escavava aí. Espera aí, pô. Vamos dar um jeito nisso. O Átila também escava. Felipe também escava. Adriano também escava. Tu também escava. Tirano. Frank Ramos também escava. Ele disse que ele gosta. Franklin. Aquária. Gabriel. Gabriel também escava. Não tem o que fazer. Vai escavar. Vagabundo. A Jana cuida dos bichos. Não. Beleza. Isso aí é o suficiente. Eles usaram para construir esses painéis de vidro aqui. Vai vidro e aço. E eu estava sem vidro e eu não me toquei. Aí eu fiquei com 828 de vidro aqui na base. E fui sem vidro. Então eu me toquei só agora disso. Vamos lá. Vamos voltar lá no Barkella. Eu preciso liberar o banheiro. Eu preciso liberar o banheiro. É assim. Eu já libero o banheiro. Talvez umas duas camas. Uma aqui e uma aqui e uma aqui. E coloco uma portinha aqui. Portinha aqui. E aí já me dá um quarto. Vou fazer até com 3 de altura. Vou tirar essas máscaras. Par... Par... Par trás. Tá. Agora aqui dentro vamos começar a brincadeira. Vou escavar isso aqui nessa altura aqui. Vou começar a definir aqui algumas coisas. Tem comida lá dentro, né? Tirar aquela comida de lá. Vai estragar. Fazer pra cá e pra fora. Tá no vácuo aqui, ó. Pelo interior. Quanto tá a comida e quantos... Tá em 71%. Pontos aqui. Volta lá no Barkella. Traz toda a comida pra cá. Tudo. Dá de 10. Vou buscar, né? Aí minha comida não estraga. Chegou. Saiu. Beleza. Guardou meu pãozinho. Tá garantido aí quantas calorias? Perfeito. 40 mil calorias são 20 ciclos. Com os dois aqui. Mas eu não vou ficar nem metade disso. Por quê? Porque lá dentro eu vou fazer só... Vou fazer só um tráfego aqui de animais aqui. Animais silvestres. Vou construir isso aqui. Volta lá. Certo. Esse bicho já vai lá pra dentro. Pode laçar. Eu podia fazer... Sei lá. Tem espaço aqui pra brincar um pouquinho aqui, né? Já que eu tô aqui. Vou fazer aqui com 4 de altura. Puxar até aqui. Escavar essa área. Construiu lá? Construiu. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar tudo. Fazer todos os bichos pra cá. Liberdade 9. Aí. Vai laçar o bicho lá assim que der. Ou então eu posso aumentar aqui. Aí, laçou. Tem dreco? Vixe, tem dreco lá embaixo, mano. Posso descer por aqui pelo meio com uma escada. Tranquilão. Já vou soltar o oxigênio poluído aqui com germes. Pão de limo. Prefiro evitar. Eu quero isso aqui, ó. Fica nisso. Dá pra descer mais um. Aí eu quebro aqui. Quebro aqui e pego essa semente de caniço. Tem mais alguma? Provavelmente tem. Mas não custa nada eu descer aqui e abrir esse vulcão, né? Eu consigo descer. E aqui eu consigo descer. Eu preciso produzir oxigênio. Tenho 400 gramas por bloco aqui. Tá vendo? Por isso que eu dei um monte de trabalho pros duplicantes lá. Põe aqui. Coloca a bateria aqui também. E aí eu consigo ficar tranquilo aqui trabalhando aqui. Tem a bateria aqui. Um sublimador. Tendo poluído. Vou trocar esses dois aqui pro bloco de... Falha. Pega um fiozinho aí. Pobre não, né? Boa. Traz pra cá. Cuidado de máximo aí. Posso ficar sem oxigênio aqui nessa bagaça aqui não. Não é sem ar não, mano. Vou ligar o fio já ali em cima. Aquela porta que vai agilizar o processo. Tão usando aquele banheiro lá dentro, né? Então, gente. É pra construir aqui, ó. Por que vocês não tão construindo aqui? Prioridade 10. E aí? Como é que faz? Tem que fazer documento pra pedir? Prioridade 10 aqui, ó. O que tá acontecendo? Não tem rocha sedimentar, é isso? É isso. Pecado. Ela é sempre o pior duplicante pra fazer a construção. É o que faz a construção quando você coloca prioridade 10. Sub-prioridade 10, né? Sempre o pior duplicante. Tá, já levei o bicho pra lá. Agora eu vou levar pra lá as sementes que tem aqui, que eu não tenho lá. Vou ver o interior. Cancela aqui o quê? Cancela o minério consumível. Pode colocar o máximo aqui. Eu vou trazer o quê? Sementes. Todas que tiver disponível aqui. Pode trazer. Inclusive a do canis que eu vou pegar lá embaixo, né? Solo, não. Não, não. É só isso mesmo. O minério eu não vou pegar agora. Eu vou trazer... Eu vou levar ele pra base principal. Através de logística, né? Inclusive, o Praís que fez essa base. Nove. Pronto. Oxigênio não é mais problema. Produzindo já. Produzir oxigênio poluído aonde tem pulmão de lima é uma boa ideia? Não. Não, não é. Mas a gente não vai mexer com esses germes aqui, não. Só vai passar pelo ladinho ali. Traz pra cá a terra poluída. Orgânico, não. Só terra poluída. Terra poluída. Prioridade 9. Aí aqui eu coloco o autocoletor. E aqui. Tem um fiozinho. Por isso que é bom trazer um pouquinho de minério refinado, tá? Se precisar fazer alguma coisa, precisa ir fazer o autocoletor aqui, ó. Aí ele já resolve. Tá, eu tô descendo. Então a prioridade alta é aqui, ó. Abre isso aqui. E aí ele vai descer. Eu consigo chegar nesses dreco por aqui, ó. Oh, peraí. Quem é que não tem escavação dura? É granito, gente. É granito, gente. Como assim? Tá de sacanagem? Pega esses dois dreco também. Eu acho que é só, né? Aqui eu só vim pegar isso. Vamos com a comida boa aí, que dá moral. Duas caminhas. Ah, droga. Pegou ali, ó. O João é roncador, mano. Ô, João. Poxa vida, mano. Quem tá morrendo de fome? Ah, tá. Consumíveis. O Diogo e o João podem comer. Vou descer a barrinha aqui. O Diogo e o João podem comer. Aí. Cadê o João? Quase trabalhando, né? Pior que não. Tá no alerta amarelo ainda. Aí, ó. Pressãozinha de oxigênio. Tudo tranquilo. Laça os bichos. Esse hidrogênio aqui. Dois quilos de hidrogênio. Podia evitar esse hidrogênio, né? Como? Na verdade, não podia não. Deixa assim mesmo. Pera, esse vulcão aí tá ativo? Oito quilos. É, eu posso também levar a semente de cogumelo. Mas pra plantar cogumelo não tem jeito. Você precisa de limo. Então não faz sentido levar a semente de cogumelo pra lá. Faz zero sentido. A não ser que eu transporte todo o limo pra lá. Né? É, scave esse... Esse... Esse asteroide inteiro. Né? E leve todo esse material pra lá através de logística. É... É... É um... É uma opção, hein? É possível. É bem possível, inclusive. Aquele é grande, né? Esse aqui comparado... Ele é bem grande, esse aqui. É meio complicado fazer nesse aqui. Nos outros até... Até vai. Mas esse aqui é um pouquinho mais complicadinho. Parabos, Draco e Subiru. Aproveitar. Acho que é só isso que eu levo, né? Bota a prioridade 10 aqui pra trazer os Draco pra cá. Vou deixar essa comida aqui mesmo. Pega a semente. O que mais? O que mais que eu tenho que levar daqui? Mais nada, né? Alumínio eu vou deixar pra levar depois. Não preciso muito de alumínio. Acho que é só, mano. Acho que eu vou embora. Treco. Putia. Banheiro entupido. Tem que ir pro banheiro. A gente ir embora. Isso aqui eu já posso pôr prioridade 9 de volta. É o que eu vim pegar. Tem mais coisa aqui? Tem. Tem lá pra baixo, né? Aqui tem um traje, se eu não me engano. Tem que ter um traje. Mas eu vou fazer meus próprios trajes. Eu tô levando semente de... Coletar aqui. Vou levar semente de pinheiro também. Importante. Oximambaia... Eu não uso. Mano, é muito... Essa semente não... É, tem uns bagulho que os caras fizeram que eu prefiro não comentar, né? Essa semente oximambaia não faz... João Leônense tá morrendo de fome. Comida aí, João. Aí, vai comer. 9. Tá liberado o banheiro. Ah, tá. O Diogo pegou... Pegou pra ele a mesa. Maldito. É... É isso, né? Tem oxigênio suficiente aqui pra gente voltar. Ah, o filho da mãe do Pip tá bagunçando ali. É... João, vamos voltar. Esse episódio aqui era só pra vir fazer a limpa. Você já fez a limpa. Já deixou o vulcão aberto ali. Já pegou o caniço. Já pegou os drecos. Já pegou o Pip. Pegou... Pinheiro. O resto é resto. Vambora. Vambora, João. Vou dar tripulação. João, Lourenço e Diogo. Tripulação. Peguei os caras dormindo. Vai pra dentro. Destino. Sempre esqueço do destino. Bora. Guardando o piloto. Aêêêê. Vambora. Fizemos a limpa. Aqui não tem problema, tá? Aqui a gente volta, mas... Aqui era pra pegar os materiais necessários pra continuar a evolução. Então a gente fica estagnado no jogo Agora eu vou ter caniço E com caniço eu vou ter Aqui eu nem preciso ficar olhando no mapa Quando eles chegarem aqui Inclusive eu não escolhi a plataforma Plataforma 832 Esse aqui que tá voltando Qualquer plataforma, plataforma 832 Agora é só aguardar Faltar 0.3 ciclos pra eles retornarem E aí eles retornando No próximo episódio a gente vai Abusar desse material que a gente trouxe de volta Aqui por enquanto Tem muito trabalho pra ser feito ainda Como é que isso aqui aconteceu? Não sei, mas aconteceu Deixa eu ver se ficou tudo ok aqui Vamos ver o que tem de bom Dá isso aqui Vamos acelerar o jogo Porque tava no lentinho Lentinho não, tava no médio E aí o que a gente vai usar? A gente vai usar a lagarta Pra ela dar um boost no crescimento do caniço Vai aumentar 50% o crescimento do caniço Então a gente vai ter caniço praticamente todo ciclo E por um custo de água mais baixo Porque ele cresce mais rápido com o mesmo consumo de água A lagarta, pra quem não entendeu ainda Ela é economia de recurso Porque ela dá um buff que é grátis Que diminui pela metade o consumo do recurso Que usa pra crescer a planta Então ela é muito forte Tá muito forte mesmo Vamos ver como é que tá lá Ah, chegou já Plataforma 832 Todos Libera Libera Chegaram A gente se vê no próximo episódio Com a gente lá dentro Não Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí